Legislação Penal, Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, de 1998. Ao final das questões, nos deixe um comentário dizendo se você acertou ou errou. Ibade, agente de Polícia Civil, 2017. Quando o autor do crime de lavagem de capitais colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Item correto. Lei nº 9.613, de 1998, art. 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Banca CESP, Analista Judiciário, 2017. Não haverá crime de lavagem de dinheiro caso o agente seja absolvido por atipicidade da conduta do crime antecedente a ele imputado, uma vez que o crime de branqueamento, embora autônomo, é delito derivado do antecedente. Item correto. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, adota-se a teoria de assessoriedade limitada. A infração antecedente deve ser uma conduta típica e ilícita. Na questão em tela, a conduta foi atípica. Não haverá o delito de lavagem de dinheiro. Lei nº 9.613, de 1998, art. 1º, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Banca CESP, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, 2018. João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atuam na região norte do país, a modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no esquema, Pedro, então, fez uma denúncia sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos envolvidos. Antes que concretizasse a ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia que o prendeu em flagrante. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a pena de João poderá ser aumentada de um a dois terços em razão de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa. Item correto. Lei nº 9.613, de 98, art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Art. 1º, parágrafo 4º. A pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo a sua aprovação.